Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar eu queria falar do evento de verão, né, chamado Fuga de Verão, que ele vai começar terça-feira, dia 4, tá? Já nessa próxima terça, e o evento, né, vai durar duas semanas, vai até o dia 18 de julho. Então, se você, né, tá muito afim de comprar skins com temática de verão, né, se prepare que nesse período muitas skins já vão estar chegando na loja, né, algumas skins antigas, né, claro, estarão voltando também, né, o evento tá previsto que comece aí por volta das 10 horas da manhã, já dessa terça. E claro, né, eu já falei aqui no canal, né, vão ter desafios, vão ter recompensas grátis, né, então não fique preocupado, né, caso você queira colecionar mais itens gratuitos na sua conta. E outra coisa que vai chegar nesse período são itens de verão, né, já foi vazado esse Slap Splash, eu até já tinha mostrado aqui no canal, mas agora temos todas as estatísticas do item. Eu não sei se mais alguma outra arma, item, vai ser lançado, né, no momento só esse Slap Splash foi vazado, mas enfim, ó, variante rara do item, você vai poder carregar no máximo 6 por slot na mochila, a duração do efeito Slap, né, que é aquele efeito de adrenalina, né, que você fica com energia no talo, é de 30 segundos, você consegue 15 de cura, né, ou seja, vida ou escudo, você pode encontrar o item em coolers, destruindo drones, capturando, né, pontos de interesse e também naqueles baús holográficos, e eles caem em pilhas de 2, tá, então você encontra 2 por vez. A variante exótica, né, você também pode carregar no máximo 6 por slot na mochila, a duração do efeito Slap é 60 segundos, é o dobro, e o efeito de cura também é o dobro, né, 30 de escudo ou vida. Você pode encontrar em lhamas, em baús holográficos, e também com alguns NPCs, provavelmente, né, que vão chegar no mapa no evento de verão, e assim, né, como a variante rara, né, cai em pilhas de 2 também. Então tá aí, né, um item bem interessante, ele é muito parecido com o cura-cura, né, você joga no chão, você se cura instantaneamente, e também os amigos, né, que estão perto de você, mas não é o cura-cura, tá ligado? Eu sei que muita gente sente falta do cura-cura, que ele foi colocado no cofre, mas esse Slap, ele é mais focado aí na adrenalina, né, que você ganha não tanto na cura, né, o cura-cura de fato. Era focado na cura, né, por isso o nome cura-cura, mas enfim, né, um item bem interessante também, né, que vai estar chegando provavelmente, né, por tempo limitado até o término do evento. E bom, manos, outra coisa que eu quero falar aqui agora, tem relação com mudança no preço dos V-Bucks. Presta atenção, né, caso você mora em algum dos países que você tá aqui. O Ian Zitz fala o seguinte, se você reside no Reino Unido, Canadá e México, confira as alterações, né, nos preços dos V-Bucks, com base em fatores econômicos, como inflação e flutuações do câmbio. O ajuste de preços, né, vai começar no dia 17 de julho, então, daqui a pouquinho, né, vai mudar os preços dos V-Bucks, então, se você mora em algum desses três países, é bem importante, né, você já comprar seus V-Bucks, porque boa parte ali aumentou o preço, tá. Além disso, né, os preços dos seguintes pacotes serão ajustados quando eles ficarem disponíveis novamente no futuro. Reflexões Sombrias, Mestres do Magma, Lendas Vulcânicas, Lendas de Verão e o pacote de tarefas Seu Desejo é uma quadra. A assinatura do clube continua a 9,99, né, libras esterlinas, 15 dólares e 99 centavos, né, em dólares canadenses e 249 em pesos mexicanos. E, tipo, tá aí a tabela dos preços novos, tá. Se você tá se perguntando, como eu falei, aumentou o preço no Canadá, no Reino Unido, e só diminuiu o preço no México. Então, se você mora em Canadá e Reino Unido, principalmente, e tá pensando em comprar V-Bucks, compra até o dia 17 antes que mude o preço, porque vai aumentar. Aí você se pergunta, ah, isso quer dizer que no Brasil vai aumentar ou vai diminuir daqui a pouco? Não, tá, pra quem não sabe, já teve mudança nos preços dos V-Bucks aqui no Brasil há alguns anos atrás, tá. Faz um tempinho já, então eu não acho que vai ter agora. Esses países não teve ajuste naquela época, tá tendo agora, então a Epic Games, né, dando ajustada, né, conforme a economia do mundo vai girando, né, isso realmente é uma parada que tende a acontecer em outros países também. Mas, enfim, né, se você mora em algum desses países, eu sei que muita gente me assiste de outros países também, né, tá aí o aviso bem importante. E hoje é domingo, né, o famoso dia de falar sobre o passe de batalha, né, muita gente gosta de saber. Olhem só, capítulo 4, temporada 3, já está 29% concluído, restam 54 dias para terminar. Para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje, você precisa estar, no mínimo, no nível 63. E para chegar no nível 100, né, tem que estar já no nível 32. E aí, rapaziada, como que vocês estão? Lembrando, né, como eu sempre falo, isso aqui é tirando toda a questão das missões acumuladas, missões que você tem que fazer na conta, eventos que vão chegar, né, vai ter o evento de verão agora, por exemplo, começando, que, claro, né, vão ter muitos desafios com XP, né, para você poder upar mais rápido também. Mas, no geral, né, essa aqui é a base levando em conta, né, horas jogadas aí na média dos jogadores. Então, comenta como que você está, se está adiantado, está atrasado. Eu sei que ainda está numa época que muita gente está suave, né, porque falta bastante tempo, já passou as primeiras semanas da temporada, muita gente grindou rápido no início, para depois daquela relaxada, né, mas, enfim, né, pode comentar como que você está em relação ao nível aí na temporada. Já aproveitando aqui o assunto de XP, eu encontrei de novo um post no Reddit e muita gente comentando de novo sobre as moedas de experiência, né, o cara postou, mas alguém sente saudades? E é incrível como, tipo, esse tipo de post aparece a cada, sei lá, três, quatro semanas no Reddit e todo mundo comenta que sente falta, tá ligado? A gente pode ver, né, que o mapa é do capítulo 2 ainda, se eu não me engano, né, as moedas de XP só apareceram no capítulo 2, ainda não tinha no capítulo 1 e acho que, né, foram tiradas no finalzinho do capítulo 2. Não lembro 100%, mas, enfim, né, as moedas de XP acho que deixaram um certo legado aí na comunidade porque era uma maneira diferente da gente pegar XP e a Epic Games nunca mais se trouxe de volta, né, deixou só aquele capítulo, não sei porquê, a Epic sabe, né, que muita gente gosta, muita gente até prefere, né, coletar as moedas do que ficar fazendo muita missão, a transmissão, a transmissão, as moedas é uma parada diferente, eu concordo com isso, na época, até quando foram lançadas, eu, pelo menos, tava de saco cheio de ficar coletando tanta moeda, mas olhando agora, né, eu acho que, tipo, só fazer missão, a transmissão dá aquela enjoada assim, e, como já falei, né, isso aqui no canal, tipo, as missões da Epic Games tá deixando cada vez mais fácil, enjoativo, meio chato de fazer, eu acho que trazer as moedas de volta não ia ter nenhum problema, ia ser uma maneira diferente, né, do pessoal pegar XP e tirar um pouco de missões, né, pra dar uma aliviada nesse sentido aí. Enfim, né, a Epic nunca mais falou sobre esse assunto, não sei se algum dia vai voltar, talvez a Epic tirou por conta de bugs, né, que existiam bugs com elas na época, mas eu acho que, né, que se a Epic quisesse trazer de volta, ia corrigir os bugs bem de boas, ia poder trazer sem problema nenhum, né, mas, enfim, né, pode comentar a sua opinião a respeito disso, né, claro, se você jogou na época que ainda existiam essas moedas no mapa. E outra coisa que eu quero mostrar aqui agora é um detalhe bem interessante, né, que um player postou essa imagem aqui, ele elogiando a Epic Games, né, nos detalhes minuciosos, aí nessa nova picareta do pacote de julho do clube, como vocês podem ver, é como se fosse aquelas paradas que faz bolha, tá ligado? E, tipo, a gente pode ver meio que desenhado as cores do arco-íris ali nessas bolhas que saem da picareta. Muito bem feito. É realmente detalhes assim que o pessoal, muita gente nem vai perceber, tá ligado? Passa despercebido facilmente, mas a Epic Games se preocupando com esses detalhes nos itens, eu acho bem legal, né, dando realmente esse destaque a mais, ficam bem mais bonitos, né, pro pessoal que ainda é mais, digamos que, rígido nesse sentido de detalhe de cada um dos itens do jogo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Terça-feira, né, então, vai estar começando o evento Fuga de Verão. Vai começar de manhã. Eu acho que as missões vão ser liberadas de manhã também. Muita gente falando sobre skin gratuita no evento. Eu não sei. Eu acho que não, tá ligado? Mas, enfim, né, quem sabe eu posso estar falando sobre esse assunto amanhã aqui no canal com vocês, né. Por enquanto não temos vazamentos falando de skin, né, somente itens no geral que a gente vai poder conseguir, né, fazendo as missões. Mas então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!